Bom dia! Dez pensamentos que inspiram o arto. É muito conhecida a frase estampada em muitos lugares de Gandhi. Você deve ser a mudança que deseja ver no mundo. Em sua imperfeição comum a cada um de nós, o advogado Mahatma Gandhi tornou-se a mudança que desejou. Você deseja que haja paz no mundo? E ela depende de muitas pessoas. E também depende que você a comece e viva no seu compasso. Se você não agir assim, mesmo que haja paz no mundo, você não viverá em paz. Você deseja que não haja miseráveis no mundo? E essa maravilhosa utopia começa a se realizar. Quando você se comove pelo próximo perto e faz algo concreto por ele, jamais apenas se contentando em se indignar. Você deseja que a sociedade seja justa? A justiça social começa. Quando você respeita os direitos do outro, inclusive os trabalhistas, e vai além, mesmo que lhe custe. Você deseja que a sociedade seja fraterna? E ela será, se você for amigo dos amigos e não odiar os inimigos. Você deseja que o ambiente em que todos vivemos seja limpo e saudável? E isso começa com o que você faz com o lixo que produz em casa. Por isso, você não pode esquecer a frase de Richard Hooker. As mudanças nunca ocorrem sem inconvenientes, até mesmo do pior para o melhor. Nesse processo de mudança, devemos sempre nos lembrar das palavras de Jesus Cristo. As escrituras dizem que rios de água viva sairão de dentro de quem crê nele. Eu sou Israel Belo de Azevedo e desejo mais uma vez aqui, bom dia.